Música Gonzagão contava uma história que havia se inspirado na batida que um violeiro fazia no bojo da viola para criar o baião. A batida do bojo passou para a zabumba e assim foi criado o trio base do forró, com zabumba, sanfona e triângulo. No final da década de 90, o forró invadiu a maior metrópole do país. Encabeçado pelo resgate do forró tradicional, posteriormente chamado de forró universitário, por atrair um público de jovens estudantes, esse movimento projetou a atuação de uma série de artistas como Miltinho Edilberto, Bicho de Pé, Palamança, Trio Virgulino, Forró Sacana, entre outros, popularizando um dos ritmos brasileiros mais tradicionais. O movimento ampliou seus horizontes, chegou à Europa e hoje, 20 anos depois, festivais de forró são encontrados em mais de 50 países pelo mundo. Nesta série, vou relembrar este movimento através da trajetória de quatro artistas que participaram ativamente dele. Eu, Miltinho Edilberto, Chica Brother, Chico Ceará e Nanda Guedes. E agora, essa composição minha que se chama Fora do Roteiro, que diz o nome da maioria das casas que existiam no final dos anos 90, começo de 2000, na capital de São Paulo. Chica Brother, me acompanha, meu caro? Claro, meu bom. Meu bem, quando eu estou no rei meleixo, eu não me mexo enquanto você não vem. Se eu vou para o galpão, você não aparece, pra mim parece que não há ninguém. Meu bem, quando eu estou no rei meleixo, eu não me mexo enquanto você não vem. Se eu vou para o caviar, você não aparece, pra mim parece que não há ninguém. Já fui do equilíbrio, a união fraterna, gastei minha perna, fiz todo o roteiro, mas voltei sozinho, querendo saber aonde você ia. Acabei sabendo por uma cigana, na panelinha baiana você se distrai, e no fim de semana você se esconde, e nunca me diz aonde você vai. E quando sai vem presa, cheia de defesa, me dizendo não, que fugiu para as dunas, que foi para Itaúnas, passar o verão. E quando sai vem presa, cheia de defesa, me dizendo não, que fugiu para as dunas, que foi para Itaúnas, passar o verão. Eu peço que São Paulo mande Chico Ceará, que é o grande samponeiro, para o Espírito Santo, que é para Benzeiro Santo, forró brasileiro. Ô Chiquinho, peço que São Paulo mande Chica Brother, que é grande batuqueiro, para o Espírito Santo, que é para Benzeiro Santo, forró brasileiro. Mas se você sentir saudade da nossa cidade, fora do roteiro, volte pra São Paulo, meu bem, pois em São Paulo tem, volte logo, meu bem, pois em São Paulo tem, forró o ano inteiro. No KVA surgiu uma oportunidade. A oportunidade de fazer um disco ao vivo, com equipamento sofisticadíssimo, entrou um caminhão dentro do KVA, que foi uma das maiores casas de São Paulo. Nós tínhamos também o Projeto Equilíbrio, que era uma casa muito grande. Mas do KVA, que foi mais midiático, surgiu essa oportunidade de gravar esse primeiro álbum, ao vivo. E um jornalista, de um grande jornal de São Paulo, fez uma matéria estampada. Nasce o forró dos universitários. Ele estava se referindo ao público que passou a frequentar esse forró. Como o KVA era uma ONG também, havia uma autorização para menores de idade frequentarem, que lá havia várias outras atividades além do forró. Era uma casa bem ampla nesse aspecto cultural. Então, já veio esse rótulo de antes, de haver nas universidades o forró, e de agora o público universitário, que é um rótulo que se deu para designar apenas o perfil do público que passou a frequentar. Estudantes universitários, jovens, passaram aí nesse forró. A gravadora, de uma forma oportunista, lançou grupos como o Fala Mansa, usando o rótulo de forró universitário. Que, posteriormente, para bem ou para mal, o sertanejo se apropriou desse nome e também quase que enterrou a música caipira. Então, o forró é tradicional, é pé de serra, é como você quiser. Forró é forró. Dominguinhos se utilizava de vários instrumentos, baixo, bateria, guitarra, sopro, e não deixou de ser forró por causa disso, porque a essência é forró. Gonzaga fazia a mesma coisa, até com orquestra a gente vê forró. Então, não há porque ter preconceito e entender que o forró não é universitário, é universal. Não é a droga que se vende na esquina A verdadeira droga de quem sonha Não é maconha, não é cocaína A droga que nos domina Não é a droga que se vende na esquina A verdadeira droga de quem sonha O forró não é maconha, não é cocaína O que entorpece, o que alucina É a verdadeira droga de amorfina O que entorpece, enlouquece e domina É o brilho contido Nos olhos da dançarina Minha heroína, minha heroína Só senti seu cheiro, já me desafina Minha heroína, minha heroína Estou alucinado por uma menina Minha heroína, minha heroína Só senti seu cheiro, já me desafina Minha heroína, minha heroína Meu baseado É o amor dessa menina Você é meu êxtase Meu amor próprio Vim na flor do óbvio Rara sedução Meu doce, meu êxtase Meu amor próprio Vim na flor do óbvio Alucinação Sou dependente, eu ainda acho pouco Estou ficando louco Venha me prender No seu abraço está minha cura O fim da minha loucura Começa em você Minha heroína, minha heroína Só senti seu cheiro, já me desafina Minha heroína, minha heroína Estou alucinado por uma menina Minha heroína, minha heroína Só senti seu cheiro, já me desafina Minha heroína, minha heroína O meu baseado É o amor dessa menina Forró Forró não é o nome de um ritmo Há também o ritmo chamado de forró Mas o forró é uma festa Que vem de forró-bodó Uma das origens É forró-bodó Uma grande festa Onde nós temos Chote, chachado, baião, rastapé, coco, rojão Uma infinidade de ritmos O forró é tudo isso Foreira quando eu te vi Então eu estou alucinado Eu estou alucinado R ночiando para o este Estou alucinado Que ficando por frio E quando acaba o domcon E você faz que não é Você faz a minha vida E não é bonita Mas eu só vejo moção Quando volta a festa Você tem que me arrancar E não vai ficar E não vai ficar E o dia você dança Nunca mais parar E não vai ficar E o seu diabo 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 Muitos grupos Foram lançados Nesse cenário E o forró se espalhou pelo Brasil E começou a se espalhar pelo mundo Eu fui um dos precursores Em termos de forró autoral Também nos festivais da Europa O primeiro festival aconteceu Na cidade de Stuttgart, na Alemanha Eu fui no primeiro e no segundo Como músico convidado E o seu diabo Quechiga, meu! E o seu diabo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até na Sibéria, Japão. É o forró no mundo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí